E aí galera, beleza? Sou o professor Diego Carlos de Matemática, aqui do Explicador Virtual. Bom, o assunto que estamos falando é sobre a equação de segundo grau. Então, vamos trabalhar com esse exercício de número 5. Resolva em R a equação 4 sobre x mais 1, mais 3 sobre x menos 1, igual a 1. Tranquilo? Vamos lá. A solução aí. Temos, tá? Então, peguei aqui a equação e reescrevi. Aqui, 4 sobre x mais 1, mais 3 sobre x menos 1, igual a 1. Então, o que eu posso fazer? Tirando isso aqui, na verdade, é multiplicar o x menos 1 em cima e embaixo aqui, e o x mais 1 em cima e embaixo aqui. Vamos fazer isso. x menos 1 aqui, e aqui, x mais 1. Tranquilo? Então, vai ficar assim, ó. 4 vezes x menos 1 sobre x mais 1 sobre x mais 1, que multiplica x menos 1, mais 3 que multiplica x mais 1, sobre x menos 1, que multiplica x mais 1. Isso igual a 1. Tranquilo? Esse aqui é um x, aparecendo aqui, tá? Vou aparecendo aqui, x menos 1. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, aqui, ó. x mais 1 que multiplica x menos 1, isso vai me dar de x ao quadrado, menos 1 ao quadrado. x menos 1 que multiplica x mais 1, isso é x ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Tá? Então, ficou isso igual a 1. Beleza? Então, vamos lá. Observação. x mais 1 tem que ser diferente de 0, tá? Porque não posso ter uma fração denominador 0. Então, x mais 1 é diferente de 0, tá? O que implica x ser diferente de menos 1. E, tá? x menos 1 tem que ser diferente de 0, tá bom? O que implica dizer que x tem que ser diferente de 1. Então, x não pode ser nem menos 1 e nem pode ser 1. Beleza? E pode ser alguma. Tranquilo? Deixa eu continuar aí. Bom? Então, peguei aqui a expressão, tá? Voltando aqui, ó. Expressão não, a equação. Como os denominadores aqui, tá? São iguais, o que eu posso fazer? Eu posso repetir o denominador e operar os numeradores. Então, foi isso. Então, aqui, ó. 4 que multiplica x menos 1, mais 3 que multiplica x mais 1, sobre x ao quadrado menos 1. Aqui, ó. Isso porque você tem aqui, ó, tá? Soma de frações onde os denominadores são iguais. O que nós fazemos? Nós repetimos os denominadores, tá? E somamos os numeradores, ou operamos os numeradores. Então, nesse caso, ficou assim, ó. Então, x ao quadrado menos 1, porque 1 ao quadrado é 1, tá? E em cima, 4 que multiplica x menos 1, mais 3 que multiplica x mais 1. Tranquilo? Isso igual a 1. O que podemos fazer aqui, ó? x ao quadrado menos 1 não está dividindo? Eu posso pegar esse cara e multiplicar por 1. Mas, quando eu pego e multiplico por 1, vai ficar o quê? x ao quadrado menos 1. Então, ficou assim, ó. 4 que multiplica x menos 1, mais 3 que multiplica x mais 1, igual a x ao quadrado menos 1. Tranquilo? Agora, vou aplicar aqui a distributiva, ó. Tá bom? Então, vai ficar, ó. 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 1, menos 4. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 1, 3. Igual a x ao quadrado menos 1. Tranquilo? Então, aqui, ó. Reduzindo os termos semelhantes, vai ficar assim, ó. 4x mais 3x, 7x. Menos 4 mais 3, menos 1. Igual a x ao quadrado menos 1, tá? Só repetir, x ao quadrado menos 1. Passando todo esse cara aqui pro lado de cá, tá? Passei o x ao quadrado pra lá e passei o menos 1 pra lá também. Então, vai ficar assim, ó. Menos x ao quadrado mais 7x. Menos 1. O menos 1 vai ficar mais 1. E aí, o que você pode fazer aqui, ó? Cortamos aqui, ó. Cortamos aqui, tá? Menos 1 com mais 1. Então, ficou assim, ó. Menos x ao quadrado mais 7x igual a 0. Como esse termo ao quadrado tá negativo, vamos multiplicar todo mundo por menos 1. Aí, vai ficar assim, ó. x ao quadrado menos 7x igual a 0, tá? E aí, ó. Aonde eu sei que o c é igual a 0, o que torna essa equação incompleta. Bom? E aí, eu posso colocar o x em evidência. Colocando o x em evidência, vai ficar x que multiplica x menos 7. Então, para um produto de dois números da 0, basta que um dos termos seja igual a 0. Ou seja, x igual a 0 ou x menos 7 igual a 0. Que nesse caso, eu posso concluir que x é igual a 7. Ou x pode ser 0 ou x pode ser 7. Tranquilo? Beleza, gente? Então, você resolveu aí a resposta aí, tá? Solução 0 e 7, tá? Ou seja, x pode ser 0 ou x pode ser 7. Deu para entender aí? Tranquilo? Então, vamos lá. Tá? Determinem R o conjunto solução da equação. É menos 5x ao quadrado mais 60 igual a 0. Isso aí é fácil, né? Tranquilinho. Então, ó. Menos 5x ao quadrado mais 60 igual a 0. Onde o B, nesse caso, é igual a 0, tá? Daí, só repetir novamente. Multiplicando aqui, ó. Passei o 60 para o outro lado. Subtraindo. Então, ficou, ó. Menos 5x ao quadrado igual a menos 60. Com 2 são negativos. Vou multiplicar por menos 1. Então, vai ficar assim, ó. 5x ao quadrado igual a 60. Todos os dois são múltiplos de 5. Posso dividir todo mundo por 5. Como dividir todo mundo por 5, vai ficar assim, ó. x ao quadrado igual a 12, ó. O 5 aqui vai embora. 60 dividido por 5, 12. Tranquilo? Nesse caso, x vai ser igual a mais ou menos raiz de 12. Resposta aí. A solução vai ser menos raiz de 12 ou mais raiz de 12. Beleza? Esse é o conjunto solução. Fácil, fácil. Tranquilo? Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre resolução de uma equação de segundo grau, tá? Resolver uma equação de segundo grau, significa encontrar os valores de x, que ao serem substituídos na equação, a anula. Para esses valores, x de x, damos o nome de raízes da equação. Vamos, então, à resolução. Pode falar. Vou falar agora da forma completa. de uma equação de segundo grau, tá bom? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Como a diferente de zero. Tranquilo? Sabendo a forma completa, primeiro passo, é identificar os valores de a, de b e de c na equação. Segundo, calcular o valor discriminante, o delta, da equação através da fórmula. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Três. Calcular o valor das raízes da equação, que são x' e x'' através da fórmula. x igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Nós distribuamos isso com uma fórmula de Bhaskara, tá? Na próxima aula, nós vamos deduzir essa fórmula aqui, tá? Explicar como é que ela surgiu. Bom? Então, assim, te aguardo na próxima aula, tá? Um abraço. E a gente vai estar batendo bem nessa tecla aqui. Esse conhecimento vai ficar fácil, fácil pra você. Beleza? Um abração. Um abraço.